O que é a loucura e onde reside a linha que separa a razão da insanidade? Essa é uma pergunta que o Machado de Assis em O Alienista, diferente do que possa parecer, não tem nenhum interesse em responder, ainda que essa seja uma história sobre a loucura. O assunto é a obsessão do Simão Bacamarte, um tempo de Brasil Colônia, um personagem que o conto apresenta como filho da nobreza, que estudou na Europa e é o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Voltando para a cidade dele no Brasil, ele questiona o fato de não existir aqui ainda a atenção à patologia cerebral, à saúde da alma. A cidade de Itaguaí teria para ele o mau costume de fazer pouco caso dos dementes, que nos casos mais graves ficavam trancafiados em casa ou nos mais leves só viviam por aí normalmente. Diante desse desfalque em relação ao que ele via enquanto estudava na Europa, surge a ambição de criar a Casa Verde, o edifício que passaria a recolher as pessoas que se enquadram nessa nova categoria que surge na cidade. Nesse processo, a loucura, uma coisa que sequer existia, toma uma proporção assustadora e todo tipo de gente começa a ser presa no asilo. Gente furiosa, maníaca, gente louca por amor ou que foi traída, gente egocêntrica demais e egocêntrica de menos também. O critério é tão absurdo que chegou o momento em que mais da metade da população da cidade está trancafiada lá dentro, levando a um cenário de revolta popular exigindo o fechamento da instituição e libertação de todos que foram presos sob o pretexto de serem curados e estudados pelo doutor Bacamarte. Mas resumir a história assim dá um tom mais severo e trágico do que ela tem na maior parte do tempo. O alienista, desde a primeira página, debocha de tudo naquele contexto. O Simão Bacamarte, figura ilustre do Médico da Nobreza, é um conjunto bizarro de coisas fora do lugar. Ele se apresenta como um homem dedicado de corpo e alma à ciência, a ponto de, por exemplo, ter casado com uma mulher que o narrador descreve como não bonita nem simpática, escolhida levando em conta só os critérios técnicos e fisiológicos que supostamente dariam para ele os melhores filhos possíveis. Nesse primeiro momento, a ciência já estaria traindo o doutor, depois de vários anos ele não teve filho nenhum, mas isso só aprofunda ainda mais a espiral de obsessão na qual ele se afunda. Uma trajetória de desastre, mas sempre marcada pelo ridículo que ele representa. Mesmo quando claramente está fazendo uma coisa estúpida, mantém sempre a pose viva de gênio em cada centímetro do corpo. Ele encarna a autoimagem de um cara 100% movido por um pragmatismo científico que não faz um movimento não calculado. Ao mesmo tempo que também é extremamente preocupado em manter essa aparência, com a intenção de que ele reflita no exterior a mesma imagem de gênio do interior. Tudo que ele faz e sente seria guiado pela pureza da razão, que não se misturaria com a emoção que, por exemplo, domina a mulher na forma da esposa. Voltando de uma viagem e reencontrando o marido, ela chora emocionada e desmaia em cima dele, no que ele é descrito na hora como estando frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um instante a rigidez científica. Ele pode até sorrir em alguma situação, mas na descrição do narrador, o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão. Era uma contração leve de dois ou três músculos e nada mais. Essa pose vai ficando mais engraçada conforme todas as pretensões dele dão errado, sem que a pose ceda um centímetro sequer. A ironia que o Machado de Assis pensa aqui é a de uma coisa definitivamente fora de lugar. Esse homem que chega da Europa cheio de ideias luministas e positivistas, intenções grandiosas de trazer junto com ele o século da modernidade e da ciência, decide fazer isso na cidadezinha de Itaguaí, num mundo colonial, escravocrata, que em todos os seus aspectos grita o ridículo dessas intenções idealistas vindo da Europa. Os valores de um mundo não se encaixam uns do outro. A adaptação do Nelson Pereira dos Santos, que sai várias décadas depois, durante a ditadura militar, pensa de forma totalmente afetada e descolada da realidade esses personagens representantes do empreendimento colonial. O Machado não só levanta um pouco o ridículo dessa intenção que parte do mundo que se autodenomina o da ciência e da razão, mas também como a suspeita quanto para que caminho aquilo andava. Os critérios do doutor Bacamarte na missão de separar, nas palavras dele, a pérola da razão dentro da concha do espírito humano, sequer dizem respeito ao resto das pessoas, já que elas são vistas mais como peças que devem estar saudáveis para o bom funcionamento daquele projeto. Algumas peças, como a mulher, devem parir os melhores filhos e não distrair o doutor dos assuntos da ciência. Da mesma forma que outras seriam mais aptas ao trabalho, com uma disposição natural à obediência e por aí vai. Lá pelo final do conto, a Câmara de Itaguaí aprova por pressão do Bacamarte a autorização do uso de um anel no polegar da mão esquerda em todos os que tivessem o sangue doente nas veias. A exploração daquele reino desconhecido no Brasil, de medir, avaliar, estudar o cérebro, a ideia nobre do doutor Bacamarte, trazia para Itaguaí uma era em que as relações sociais iam ser naturalizadas e legitimadas de novas formas. A ciência disputa um pouco o território da religião. Se por um lado o padre da cidade já tinha um pé atrás com o Simão Bacamarte desde o início, quase como se pressentisse o que viria adiante, por outro, o Nelson Pereira dos Santos já não enxerga essa distinção. O Simão Bacamarte no filme dele é cientista e padre. As duas formas já vivem ali em harmonia. De qualquer forma, no conto do Machado, o Bacamarte leva à contradição as últimas consequências. Se os critérios da loucura já alcançavam quase todo mundo na cidade, a única resposta lógica para ele é de que talvez não existissem loucos lá e ele fosse o único louco. Com o mesmo pragmatismo absoluto, ele se tranca na Casa Verde, virando de vez essa contradição estranha daquele mundo de fora trazido para o Brasil. O médico e o paciente, o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Meu nome é Otávio e para quem se interessou no assunto do vídeo e ainda não leu Alienista, eu recomendo demais. Então dá uma olhada que a leitura vale demais e pegando pelo nosso link também dá uma ajuda para o canal. Obrigado pela atenção.